Fala pessoal, Zé Dutreira aqui novamente, aqui eu vou mostrar que graças a Deus consegui a documentação para a gente sair daqui da frente da minha casa, vou mostrar aqui um pouco o ambiente de onde o trailer estava, como a gente estava trabalhando aqui e graças a Deus a gente já vai para um local ali no centro da cidade e para procurar acomodar mais clientes, melhor, inclusive os nossos clientes e vou mostrar para vocês aí de onde foi que a gente estava e para onde a gente vai, tá bom? Então segura aí. Então pessoal, esse aqui é o nosso trailer, já está pronto, hoje é domingo hoje é dia de lavar o mestre aí, tá? Então a gente aqui fica aqui na frente da minha casa, tá? Essa é a minha casa e aqui é a minha calçada, tá? Aqui a gente recebe também o pessoal, mas só que as condições da gente aqui é só tem essa árvore aqui para servir de sombra, mas aqui a gente é no barro, tá? Então a gente, graças a Deus, nós conseguimos e vamos lá para o centro da cidade, mas bem, aqui é o nosso trailer, tá? Eu vim para cá para dar um ângulo. Ali eu coloco, ali eu coloco a televisão, aquele ganchinho ali é um banner que a gente pendura, ali também tem outro ganchinho ali, ó. Aqui uma luminária, ali outra, reservatório aqui de botijão de gás, é um cambão que me puxa. Coloco aquele coisa ali para uma questão de proteção. E aqui tá, hoje é domingo, hoje é dia de lavar, ali eu vou desmontar ali o exaustor, tá? Aqui a parte de trás, a gente aqui não falta dar um grau aqui ainda. Já faz um ano e um pouquinho, né? Que já tá pronto. Vou dar um grauzinho aqui nessa parte de trás, segunda roda ali. E aqui ele fica de costa, né? É que ali a gente vai dar um trato naquele exaustor, todo domingo eu faço isso. Tá, gente? Então aqui é o nosso local, o posto é aqui onde fica, o resto ali é da minha casa. E vou mostrar para vocês para onde a gente vai. Então, aguenta aí. Aí aqui é o nosso novo local, nós já estamos, minha esposa ali já dando uma limpeza. Olha, a gente aqui tá no centro da cidade, ali é a igreja central, né? Matriz, ali já é o centro. A gente aqui tá nesse trevo. Então, vamos, estamos na torcida, né? Na expectativa para que dê tudo certo. Não sei se vai dar para filmar a gente trabalhando amanhã, né? Com casa sábado. Mas tá aí o nosso treino lá de cima e vamos trabalhar, gente. Beleza? Amanhã a gente já faz um outro vídeo com a gente um pouco trabalhando, tá bom? Ó, pessoal, já estamos funcionando aqui com o trailer. Os clientes já começaram a chegar ali. Meu filho aí descendo para nos ajudar. Minha esposa tá ali no trailer. Graças a Deus, começando o primeiro dia. O pessoal nos recebeu muito bem, graças a Deus. Vamos trabalhando, trabalhando. Então, se os nossos vídeos vão te ajudando, vão te edificando, então dá aquele joia, tá? Assista até o fim. Dá aquele like legal. Comenta aí embaixo qualquer dúvida. Tranquilo? E a gente vai respondendo assim que possível. Tá certo, pessoal? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.